Oi, meus amores! Analisando o look das seguidoras no ar, eu tô super animada pra ficar aqui opinando sobre os lookinhos que vocês mandaram e também pra conhecer um pouquinho mais do estilo de vocês que me acompanham, então eu vou amar e já te convido também pra ficar comigo nesse vídeo maravilhoso e pra conferir tudo, já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo! Preciso dizer que estou vendo os looks, assim, tipo, na surpresa, porque eu recebi as fotos de vocês, coloquei estrelinha ali, mas não fiquei olhando muito, que é pra não perder o caráter de novidade, que eu adoro. E claro, né, esse vídeo tá sendo feito em segunda chamada, então tem algumas seguidoras que mandaram antes e outras que mandaram depois, porque eu tive que chamar duas vezes, vocês me abandonaram na primeira chamada. Mas enfim, bora começar com o primeiro, que é da Marina Lorgos. A Marina disse que me acompanha no Insta, no YouTube, amei! Marina, obrigada! E aí ela mandou looks e disse, olha, eu sou do Rio e no verão é bem difícil manter a elegância, mas a gente lança a mão de alguns recursos. Gente, a Marina trouxe aí nesse look vários elementos que são mais clássicos, né, que é uma coisa que ajuda muito a gente a trazer essa ideia de elegância. E uma coisa muito engraçada, porque realmente no calor é muito difícil. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais ou menos uns três meses, assim, que são mais quentes e que... Nossa Senhora, como eu sofro tentando manter a elegância. Então eu só imagino o ano inteiro como deve ser difícil. Então aqui, ó, no look da Marina ela tá com uma regata listrada, né, numa formação bem neve, no clássico azul com branco. O cinto me parece ser azul também. É short, que eu acredito que seja de linho, num tom parece de off-white. E aí, sandália rasteirinha no verde, uma bolsa crossbody e óculos. Parece aquele modelo mais quadradinho da Ray-Ban. Gente, o look da Marina tá lindo, eu gosto muito dessa brincadeira, né, do verde da sandália com azul da blusa. Gosto muito também da ideia de usar bermuda, que eu acho super prática no verão, fácil da gente montar os looks, né. Nem sempre saia acaba sendo tão funcional, dependendo da nossa rotina do dia a dia. Enfim, eu particularmente amo essa ideia de bermuda. Só que a Marina falou ali no e-mail, ah, nem sempre é fácil manter a elegância. Então eu acredito que ela esteja buscando um pouco desse tipo de informação. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque elegância é uma escolha. Eu já falei em alguns outros vídeos, não necessariamente a gente quer ser elegante. A gente pode querer ser mais esportiva, mais criativa, mais confortável e não necessariamente passar essa imagem no look. Mas no caso da Marina, pelo que ela escreveu, eu acho que é a intenção dela. Então uma dica que eu daria, que eu entendo que possa trazer mais elegância e que é uma coisa super simples, é não utilizar a bolsa atravessada. Porque essa bolsa na transversal, ela traz uma ideia mais despojada. Então pra trazer uma ideia de elegância um pouco maior pra esse look, eu sugeriria carregar a bolsa na mão. Isso faria uma diferença, mas assim, tá linda. As peças são super atemporais. E a sandália traz um toque atualizador, digamos assim, né. Porque ela é num modelo e numa cor que a gente usa atualmente, usa bastante. E eu também queria dar uma outra opção de sandália. E uma sandália que tivesse um solado um pouquinho mais altinho, tá. Não precisa ser assim, ai, uma plataforma. Não, tem uma que é mais ou menos um dedinho do chão. Por quê? Porque a gente tem bastante informação visual. A parte de cima, porque ela é colorida, né, tem essas listras, chama bastante atenção visual. E aí depois a gente tem a bermuda, que também acaba sendo um bloco de cor um pouco mais pesado, digamos assim, do corpo. Porque ele marca, né, bastante, assim, a silhueta. Então eu acredito que se fosse uma sandália que tivesse o solado um pouquinho mais espesso, por exemplo, ou até um tênis, já faria um equilíbrio. Deixaria tudo um pouquinho mais pesado. E aí, claro, a leveza, né, vem em contraponto com o óculos que é mais delicado, com pele à mão. Então tem braço, tem perna, tornozelo, enfim. Então aí tudo faria um equilíbrio muito lindo. Mas o look tá demais. Eu adorei muito e usaria todas essas peças. E a Thaís Miller também mandou foto do look pra análise. E, gente, posso dizer que look fashionista, Thaís, arrasou. Ela tá com uma blusa, me parece ser de cetim, com uma estampa de zebra. Uma estampa bem bonita, né? Bom, eu sou a louca da zebra. Façam esse parênteses, né? Eu achei bem bonita a estampa porque a zebra é delicada, assim. Achei que ficou bonito. Considerando que a blusa é de cetim, verde e tudo mais, eu achei, assim, que ficou perfeito a espessura da zebra. Complementou com uma calça de alfaiataria que eu achei que tá com um caimento super bonito, assim. Às vezes é difícil a gente conseguir na alfaiataria um caimento que seja, digamos que o caimento ideal. Eu achei que essa calça vestiu super bem. Amei o truquinho de estilo ali no cinto, que é um nozinho. A bolsa. Bom, sou suspeita, né? Porque eu tenho uma bolsa, eu acho que é quase igual, só que é de outra cor. Então eu acho a bolsa linda. Tem essa informação de corrente que traz um peso, então ela segurando na mão e deixando essa corrente caída, acho que consegue contrapor bastante, assim, com a blusa de cetim na parte de cima. E aí nos pés a gente tem um tamanco de tiras. Lembra, assim, o famoso chinelão, como a gente fala. Eu amei esse look. Usaria exatamente como tá aí na foto. Acho que a Thaís arrasou. Adoro essa cor, esse tom de verde, um tom super bonito, né? E os acessórios todos pretos, complementando os acessórios bem guais. Então a gente tem a bolsa concorrente, a gente tem esse tamanco de tiras, que tem um detalhinho de plataforma. Eu achei que ficou perfeito. E agora bora pra ver mais uma seguidora, que é a Cintia. Não sei se a pronúncia correta é Tanaki, tá? Mas eu tô falando assim, se não for, por favor, tu me corrija, Cintia. Ela mandou alguns looks pra análise, e aí eu tava dando uma olhada. O que tem a melhor qualidade de foto, que é do Natal do ano passado. E é relativamente um look recente. Ela tá de roxo, e a gente sabe que roxo é super tendência, né, no mundo da moda. Então ela apostou nessa cor. E também ela colocou um sapato que me parece ser um slingback preto. Eu achei que o vestido, ele tem os volumes bem distribuídos, assim, né? Porque as alças são mais grossas, tem esse detalhe no pescoço. Um decote V, né, pra valorizar essa região do colo. E também pra trazer um pouquinho de leveza, porque ele é um vestido mais blocado, digamos assim, né? Bem forte. Então eu acho que esse decote faz, assim, 100% de diferença. E ele tem bastante peso visual na parte de baixo, porque ele tem esses detalhes de babado. Um babado começa na cintura e vai até embaixo. Então eu achei o modelo do vestido, assim, muito bonito. Eu gostei muito da cor também. O sapato é um sapato bonito. Eu não consigo ver exatamente como ele é, tem nenhum zoom aqui na foto. Mas enfim, vou considerar um slingback preto. Achei o modelo bonito. Esse detalhezinho de V, assim, no pé, eu acho que valoriza muito, assim, fica super legal. E também atual, né? Porque slingback é um sapato clássico, mas ao mesmo tempo tem esse detalhezinho que faz diferença, que é uma informação bem atual. Se eu fosse usar este look, a mudança que eu faria seria colocar talvez uma sandália de tiras. Mas isso, né, é muito individual, então eu tô falando como eu usaria. E a Cintia é uma super querida, simpática, tá sempre comentando aqui no canal. Então que prazer conseguir te ver, né? Porque só vocês estão aí me vendo, então eu adoro quando recebo fotos de vocês e consigo conhecer o rostinho de cada uma. Recebi também um look da Paula Hellinger. Nossa, Paula, eu acho que eu já pedi em algum outro vídeo de curso pra pronunciar o seu sobrenome. Porém, a minha memória está falhando. Mas a Paula é uma seguidora também super querida, que tá sempre assido no canal e já participou de outras análises de looks. E assim, preciso dizer que eu quero mostrar muito a Paula com um look colorido e estampado. Por quê? Porque ela é uma pessoa super neutra, né? Pelos comentários dela aqui no canal eu vejo que ela gosta mais desse estilo neutro. E nos outros looks que eu já vi dela também, geralmente ela vai pra tons clarinhos ou vai pro preto, enfim. E este look, ela está estampada e colorida, então acho que vale muito a pena comentar. Preciso dizer que eu adorei essa estampa e eu não consegui entender muito ela pela foto, mas ela me parece uma mistura de elementos geométricos. E eu achei bem bonita essa estampa, de verdade, assim. Ela é em vermelho, preto e branco, então acho que são cores maravilhosas. E eu achei que funcionou demais com o tênis, que também tem uns detalhes em preto e um pouquinhozinho colorido. Então acho que as duas coisas conversam bastante. Gente, eu amei o detalhe do cabelo preso, inclusive queria saber se tem algum truque pra deixar ele com esse volume tão lindo, ou se todo esse volume é o teu cabelo, porque assim, maravilhosa, amei, amei. Às vezes a gente faz colinha, não, é rabo de cavalo que as pessoas chamam, né? Meu Deus, colinha, rabo de cavalo. Não, coque não. Ah, enfim, gente, comenta aí como é que vocês chamam quando a gente prende o cabelo. E aí às vezes fica com um pouquinho cabelo, né? O teu tão lindo, amei, Paula. E bolsa branca, também crossbody, então ela traz aí um estilo super despojado, com alguns elementos mais clássicos. Então ela traz aí um look que eu acho bem equilibrado. Ele tem elementos clássicos, né, como essa chemise. Ao mesmo tempo ele é divertido, porque traz essa estampa. Um pouco esportivo no tênis, que é colorido. A bolsa já tem uma formação mais clássica, com alça de corrente. Enfim, eu amei. É aquela mistura que dá certo, porque os elementos se repetem. Então a repetição desses elementos traz harmonia. Que são os tons claros, que é o preto, sabe? Então tudo junto no look acaba fazendo bastante sentido. Eu super usaria o look, inclusive o vermelho tá em alta, né? Então aí já tá uma boa, entre aspas, desculpa pra gente querer abusar do vermelho. E a única modificação que eu faria seria colocar uma bolsa um pouquinhozinho menor, porque eu acho que conseguiria harmonizar mais com a tua estrutura corporal. Mas assim, gente, tá perfeita. Adorei também. Vocês são muito maravilhosas, mandando foto pra participar do quadro aqui no canal. Muito obrigada por participar, gente. Eu amo esse quadro. Se você também gosta, já deixa o teu comentário aqui. Se tu ainda não é inscrita, te inscreve no canal, porque a nossa comunidade é muito maravilhosa, cheia de mulheres estilosas, inteligentes. E se tu ainda não é inscrita no canal, te inscreve. Então é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. E a gente se vê lá no Insta.